29 de novembro de 2023 Às nove e meia da manhã Estou aqui no meu amigo japonês aqui, palmeirense Trazer o filhote Vita Goldey Vou dar uma volta aí, uma saída de casa aí Olha, ali está o professor E aqui está o Vita Goldey Dez meses aí Esse é o meu amigo Rogério Palmeirense Gostou do passarinho, Rogério? Estou de bola, ele é bom pra caramba Estou de bola Alegria O Vita Goldey e o professor Casca Grossa do Rogério Segunda saída de casa aí Mostrando a fibra e a qualidade aí 100% da penha Dica, ele tem filha, né? Fica o canto, é que a vida Fica o canto, é que ele está fio, fio Fio, fica a penha Fio, não diga essa penha pelo mar Fio, não diga essa penha 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 Fio, não diga essa penha